A CIDADE NO BRASIL 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 Por que lutas tanta vez Para esconder tudo o que sentes? Basta olhar nos teus olhos E eu te sei quando te mentes Acredita quando digo Fomos feitos um para o outro Já tiveste a tua parte E eu bem sei que não foi pouco Não entres em jogos Fingindo que és só um amigo Pode resultar com as outras Mas não resulta comigo Se acreditas no que temos E queres começar do zero Terás de mim o que precisas Mas fica sabendo que De um amor perfeito Eu já não espero Nada mais importa Não és apenas mais um Na tua lista de paixões Eu quero ser a número um Nada mais importa Não vou perder mais um segundo Nada mais importa Sei não ser Entrar no teu mundo Custe o que custar Para sempre em tua mente Eu sei que vou estar Nada mais importa Não és apenas mais um Na tua lista de paixões Eu quero ser a número um Nada mais importa Não vou perder mais um segundo Nada mais importa A não ser Entrar no teu mundo Entrar no teu mundo Nada mais importa Não vou perder mais um segundo Nada mais importa A não ser Entrar no teu mundo Não vou perder mais um segundo Entrar no teu mundo Não vou perder mais um segundo Número Tchau Obrigado.